Primeiro vídeo que eu gravo depois de lavar o cabelo, depois de ter feito as luzes Vocês imaginem como que está esse cabelo Mas com paciência, não sei onde, a gente vai alimentando esses fios, vai revitalizando ele de novo E no vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês como que está a arrumação atual do meu cantinho, da minha penteadeira Quem me acompanha lá nas redes sociais, Instagram principalmente, viu a luta que eu passei pra tentar restaurar Pra poder melhorar um gaveteiro que eu tenho há muito tempo Infelizmente não deu muito certo E daí que eu encontrei na internet algumas hashtags no Instagram sobre o caçula Eu já tinha ouvido falar sobre essa loja, mas eu nunca tinha ido antes Inclusive na última sexta-feira eu dei uma garimpada, passei em algumas lojas Fui na que fica dentro do uptown barra, atrás de um gaveteiro, nicho, alguma coisa que ficasse legal no meu quarto E que eu pudesse guardar as minhas coisinhas Infelizmente não encontrei, mas encontrei outras coisas que valeram até mais a pena Inclusive no caçula encontrei o que tinha visto na internet Foi uma prateleirinha linda, rose gold com branco Gente, peço numa pessoa que não está conseguindo lidar com as emoções e dúvidas Olha o que eu encontrei aqui, eu tô no caçula E eu vi essas prateleirinhas aqui, ó Tô até na dúvida de qual tamanho levar Tá R$35,80 Achei o preço ok Eu tô na dúvida entre esses dois tamanhos É que ela tá montadinha Mas eu acho que eu vou levar essa daqui, ó Porque acaba ganhando mais espaço na penteadeira Só não é essa cor, é branco que fica mais bonitinho Olha, tem um grandão ainda que eu tô pensando em levar ali também Que é bom pra poder botar bastante coisa e organizar Eu quase trouxe uma prateleirinha um pouco maior Que tinha quatro andares Que eu ia colocar uns vasinhos, ia colocar organizadores Mas não tinha no tom rose gold Só tinha cinza e todo branco E como eu também tava na ideia de gaveteiro Fiquei pensando, não vou ficar comprando um monte de coisa pra acumular depois Pensa numa doideira Olha isso daqui Olha essas prateleirinhas aqui R$29,90 Detalhe que eu vim atrás de um gaveteiro, gente Eu nem cheguei no gaveteiro No grande que eu tô procurando Mas eu me deparei com esses aqui E aquele outro que eu mostrei anterior pra vocês Eu já não sei Olha só esse aqui que meio Tô doidinha aqui com tanta opção Olha essas opções aqui Meu Deus R$23,90 Aí acabei trazendo a menorzinha pra colocar perfume Até porque eu não tenho muito perfume No mesmo dia eu fui compartilhando no Instagram, nos stories Eu fiquei muito feliz em saber que muitos meninos gostaram, se inspiraram Eu vi gente até que tirou foto e comprou igual E eu fico muito feliz em saber que o Tour da Beleza também ajuda vocês a se inspirar Arrumar o cantinho de vocês com coisas acessíveis e bonitas também Pedidos que a Aline falou que adora ver comprinhas Então vou mostrar aqui pra vocês o que eu escolhi lá do caçula Inclusive eu tava montando agora essa prateleirinha aqui Até que é fácil Tem um passo a passo aqui na frente Então eu optei por esse com duas prateleiras Que eu até comentei com vocês que eu quero substituir esse rosinha aqui Por quê? Por motivos de pressão ele tá caindo, ó Ele não aguentou o peso e toda hora cai produto aqui pra frente Eu fiquei doida pela bandejinha prata Mas ela não tinha nesse mesmo desenho aqui Nesse mesmo design, só tinha nessa cor Então como eu tava trazendo essa prateleira nesse tom Eu falei, ah, vou levar essa aqui e combina E trouxe a menor porque aqui vai ficar só perfume e não tem E o último lugar que eu passei foi a C&C Encontrei um modelo similar com o que eu já tinha visto na internet Eu vou botar até a foto aqui pra vocês Eu tava procurando, eu vi essa foto em algum blog Só não lembro agora em qual É tipo um carrinho, ele tem rodinhas É um armário com rodinhas que é só de gaveta Infelizmente não tinha, mas eu trouxe um que é quase o mesmo modelo O que muda é que ele é prateleira e gavetinha Eu tô agoniada porque como eu disse pra vocês Eu precisava de alguma coisa pra guardar mais maquiagem Porque elas estavam todas largadas Agora que vocês já conferiram mais detalhes das comprinhas Até porque tem muita gente aqui no YouTube e no Facebook Que não tem Instagram Então não acompanha os stories, não sabe mais detalhes Agora sim vocês vão conferir um tour no meu cantinho A organização atual, como que eu tô arrumando minhas maquiagem Pra começar, uma visão panorâmica do cantinho da minha penteadeira Inclusive, essa mesinha aqui é uma escrivaninha Eu comprei na Magazine Luiza já tem um tempinho E tem até mais detalhes naquele vídeo sobre minha penteadeira Que eu falei com vocês Daí fui incrementando, colocando outros itens de decoração, suporte Como é só mostrando pra vocês a bancada Aqui eu separo os pincéis dentro desses potinhos Super em conta, baratinho Aqui no Rio de Janeiro eu sempre encontro um amigão, útil de casa Não passa de R$4,90 E daí que eu tô tentando deixar tudo branquinho Eu tenho alguns rosinhas ainda Porque o branco é difícil de encontrar E não reparem gente, meus pincéis estão imundos Precisando ser lavados E agora eu vou mostrar pra vocês esse organizador Essa caixinha de acrílico Que foi o super achado Eu tô deixando as palhetinhas de sombras aqui Principalmente essas palhetinhas novas da Ruby Rose Que eu tô pra mostrar pra vocês E eu achei que ficou, coube super certo Parece que foi feito pra essas palhetas E aí você organiza da forma que você achar melhor E eu deixo aqui que fica a mão Na hora da pressa você separa seus produtinhos E deixa perto de você É a bandejinha Rose Gold Coloquei os meus perfumes Além de ser um lugar que a gente guarda alguma coisa Ele ainda decora Eu achei que ficou lindo, muito meigo E aí eu coloco aqueles perfumes que eu sempre tô usando Ou aqueles que eu guardo pra momentos especiais Já o suporte com as prateleiras Coloquei aqueles cremes que a gente usa Seja na mão, no rosto Enfim, tem de tudo um pouquinho aqui Na parte de baixo eu coloquei os produtos Que um tamanho menor, com a embalagem menor E além de organizar, fica sempre a nossa vista, né? Assim a gente não esquece de usar os produtinhos Eu só tô sempre usando o produtinho pras mãos Porque a pessoa aqui é uma super alérgica E produto pro rosto Em cima aqui tá os produtos de embalagem maior E aí fica mais livre Agora eu vou mostrar as gavetinhas laterais Da minha penteadeira Da minha escrivaninha Nessa primeira gaveta eu coloco tudo que é eletrônico É fio, é microfone É tudo que é relacionado à câmera A partir da segunda agora é só batom Eu separo eles nessas caixinhas organizadoras Que eu já até falei com vocês que eu tô viciadinha No fundo, alguns ficaram soltos Porque são aqueles que eu uso menos Essa caixinha coube certinho Os batons líquido mate Nesse tamanho da Ruby Rose Os tamanhos menores E aqui eu botei só por cor nude Todos os batons são nudes A pessoa nem gosta, né? E daí tem de todos os tons mesmo Tem nude rosado, marrom, cinza Em uma caixinha maior eu já coloquei os batons de cores mais intensas Tem vermelho, rosa, vinho Batons que eu já usei, que eu tô usando pouco Tem batons novos, como esse da Ruby Rose, o duplo Que eu ainda tenho que fazer resenha E como a caixinha é maior Eu mesclei entre os tamanhos menores e os maiores E coube certinho Gente, a gaveta ficou perfeita com essas caixinhas Na última gaveta também tem batons Mas eu fiz um pouco diferente Continuei com uma... Coloquei uma caixinha grande E aqui eu mesclei entre batom e embala Entre hidratante labial Inclusive esse lip Ai, esse gente, eu tô adorando Vou contar mais sobre ele depois pra vocês E tem batons nude também, claro Já aqui são os tamanhos tradicionais Aqui a gente tem embalagem tipo gloss grandinha E só nude Inclusive no dia dessa arrumação Eu encontrei meu primeiro batom nude, gente Foi um da MAC E esse, o Satin É um nude super apagadão Mas eu amava Foi o primeiro que eu comprei E nessa gaveta eu já fiz diferente Eu fiz uma divisória improvisada Com papelão Com isopor Isopor e cartolina Mas foi só pra dividir o batom embala Pra que ele não caísse Quando eu empurrasse ou puxasse a gaveta E aqui tá todos os batons embala Inclusive isso a grande maioria da Ruby Rose Alguns eu comprei Mas a sua grande maioria eu recebi da marca Pra testar, compartilhar com vocês Fazer resenha Então não precisa fazer a louca do batom Lógico que se você gostar não tem problema Mas enfim Tem de outras marcas também Inclusive tons que eu quase não uso Que eu preciso usar mais Já embaixo da mesa eu tenho mais dois gaveteiros Inclusive em cima deles tem essa caixa organizadora Que eu coloco cílios Cílios postiços, máscara de cílios Tudo pra cílios Enquanto eu não tenho o gaveteiro oficial Na primeira gaveta eu guardo tudo que é coisa pra cabelo Escova, babyliss, prancha Na segunda gaveta eu guardo tudo que é coisa relacionada à unha Então tem esmalte, tem uma expostiça Deixo tudo nessa bolsinha pra não ficar tão largado E tem uma expostiça também Essas aqui eu já até mostrei pra vocês e comprei uma nova Logo logo eu mostro pra vocês essa branquinha Que finalmente encontrei tamanho médio E na última eu guardo creme Produto solar, creme corporal Creme pros pés, creme pras mãos Pessoa toda ressecada Preciso de creme Nesse outro gaveteiro eu separo por essas divisórias Que eram de um mini gaveteiro de mesa Em uma dessas divisórias eu coloco o batom em lápis Nessa outra eu coloco delineadores Então tem delineador em gel Delineador líquido Delineadores em caneta E na segunda gaveta eu coloco os meus lencinhos de maquilante Algodão Tudo que é relacionado à limpeza facial Tem essa toalhinha aqui da Aviva Avivai Que gente, eu adoro ela Eu lavo, deixo secar Depois eu coloco na caixinha de novo Pra não ficar muito largada E na terceira gaveta eu coloco produtos capilares Produtos que eu já usei Alguns que eu não usei Produtos que eu vou fotografar pra desenhar E agora a gente vai praquele outro lado do organizador Do meu carrinho Pra começar outra caixinha organizadora Coloco lápis de olho Inclusive eu tenho usado pouco Mas eu deixo aqui separado Enquanto eu não encontro gaveteiro Ela vai ficando nesses organizadores Agora essa caixinha que eu adoro Nela eu guardo base Prime facial Produtor solar com cor Tudo que é relacionado à cobertura da face Eu deixo nela Então aqui tem Tá até faltando base aqui Mas as minhas favoritas Até a embalagem vazia Gente da Paiô Eu adoro Eu deixo guardado pra lembrar Que essa base é boa E recomprar Agora nesse segundo Também é uma caixinha organizadora Eu deixo produtos que eu tô testando Que eu preciso tirar foto ainda Ou que eu vou testar Produtos novos Até recebidos Então fica tudo aqui Pra que eu não me esqueça E sempre olho Pra poder testar os produtos Ah, e muita notinha Porque tem recebido E tem muita comprinha também De maior do carrinho Que inclusive tem uma altura ótima Eu separo máscaras Produtos pro cabelo Principalmente pra poder lembrar Que tem esses produtos E assim usar Então tem bastante Banho de verniz SOS Inclusive eu preciso Muito no momento Tem esse condicionador da Alce Que eu ainda não usei Ele é fortalecedor Máscara amatizadora Que eu vou precisar usar No momento Porque inclusive gente Durante minha arrumação Eu percebi que só tinha Duas máscaras amatizadoras Então eu vou ter que focar Nelas futuramente Pra que esse cabelo Não amarele Vamos agora Para as gavetinhas Nessa gavetinha Eu coloquei A mesma separação A mesma divisória De papelão Eu forrei Com um papelzinho colante E aí eu separei Por tipos de produtos Aqui eu coloquei Corretivos Tem corretivo líquido Pastoso Na frente Que é a parte menor Eu coloquei As minhas esponjinhas Inclusive algumas Estão precisando lavar Gente tem essa branquinha aqui Que a bichinha até agora Não foi usada Pensa O fundão eu coloquei Os pós Tem pó facial Pó solto Blush Tem pózinho Para sombrancelha também Então eu deixei Aqui nesse fundinho Já na última gaveta Eu botei só duas divisórias Na frente eu coloquei Contorno Pó para contorno Tem iluminadores Iluminadores individuais Palhetinhas E tem organizar por tamanho De uma forma Que todas se encaixassem E coubessem tudo Assim como eu fiz Na parte de trás Com as palhetinhas de sombras Deixei as menores Nas laterais As retangulares Um pouquinho mais compridinhas Ao fundo Que assim uma se encaixasse Na outra E eu poderia tirar Com facilidade Então aqui tem palhetinha Da Louis Ancy Tem da Belle Angel Palhetinha Ruby Rose Tem um pouquinho De cada palhetinha E esse foi o tour Pelo meu cantinho Aproveitei para mostrar Para vocês também Onde eu passo a maior parte Do tempo editando Vídeo, trabalhando Aqui que eu fico, gente Se vocês gostaram De conferir esse mini tour Como que eu organizo Como que eu guardo as coisas Gostou das inspirações Clica aqui no gostei Para saber que você gostou Se você não é daqui Do Rio de Janeiro Mas no seu estado Você já encontrou Esses organizadores Prateleiras Ou bodejinha Deixa aqui nos comentários Que vai ajudar bastante As meninas que tem interesse Também em adquirir Esse tipo de material Esse tipo de organizador E eu acho muito bacana Também essa interação E de a gente poder Um ajudar a outra Então foi isso Até o próximo vídeo Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau